Oi, oi! Eu sou o Sisu Eito e esse é o canal de Vanha Estante e hoje nós vamos falar sobre os livros que foram lidos no mês de novembro. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Eu acho que o mais importante é que vocês conheçam um pouquinho dessas obras. Quem sabe alguma coisa aqui agrade a vocês. Então, nós vamos começar falando, porque eu já perdi a ordem cronológica aqui da coisa. Vamos começar falando de Dentes. Este livro aqui e este livro aqui, Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante e Dentes, de Domenico Starnoni, eram os únicos dois livros que faltavam para eu ler, que estão traduzidos para o português, para eu ler desses dois autores, porque eu participei de um curso no mês de novembro, com a Fabiane Seques, de literatura comparada, que conversa sobre as obras de Ferrante e Starnoni, comparando aí, mostrando as relações, as diferenças, as semelhanças. Então, esses dois livros faltavam e eu quis ler antes do curso acontecer e isso, né, eu consegui fazer, consegui ler. E a gente vai começar falando aqui sobre Dentes. Este livro aqui da Todavia foi o último do Starnoni lançado no Brasil. Starnoni é um autor italiano, assim como Ferrante, nasceu em Nápoles em 1943 e hoje ele vive em Roma. Além deste livro aqui, a gente tem também Assombrações, Laços e Segredos. Eu gostei demais das obras dele, mas o que eu mais gostei mesmo foi Laços. Este daqui, eu acho que dentre todos, foi o que eu menos gostei. A tradução desse livro é de Maurício Santana Dias e Dentes foi lançado originalmente em 2018. Aqui nós temos uma narrativa em primeira pessoa, cujo personagem principal, né, nosso protagonista, é um homem que a gente escuta pouco o nome dele aqui. Na verdade, agora, na hora de fazer um roteirinho, eu nem consegui localizar o nome dele facilmente. E esse livro começa com ele dizendo que perdeu três dentes numa discussão, numa briga com a namorada. E essa namorada jogou um cinzeiro nele e ele perdeu três dentes. E passamos todo o livro com ele lidando com a questão do dente. Tanto a falta desses dentes nesse momento, né, no momento atual que o livro é relatado, como também sua história do passado. Este homem, ele tem uma relação muito difícil aí com a sua dentição. Ele tem os arcada grandes, os dentes tortos, e isso sempre foi uma questão pra ele. E ele, em cima dessa questão aí, ele vai trabalhando ao longo de todo o livro. E por que que ele e a Mara, essa namorada, discutem? Porque ele é um homem muito, muito ciumento. Então, em vários momentos do livro, a gente vê demonstrações muito graves de ciúme. Na verdade, não tão graves, né, porque a violência aí veio da Mara pra ele. Mas ele sempre tá se mostrando muito enciumado em relação à Mara. E parece mesmo que a Mara tem uma amizade muito intensa, que a gente não sabe o que é. Porque, afinal de contas, narrado em primeira pessoa, a gente só vê sobre a perspectiva dele. Que a Mara tem uma relação muito próxima, muito estreita, com o chefe seu do trabalho, que se chama Mário Mico. E este homem deixa o nosso protagonista muito angustiado, muito enciumado, muito com inveja, porque o Mário, ele tem amigos, uma casa, um trabalho, carro, tudo mais do que ele. E ele é um cara meio duro. E agora, sem dentes. Já tinha os dentes todos tortos e comprometidos, uma arcada gigante. E agora, então, ainda lhe faltam os dentes. E ele vai contando, gente, desde as memórias infantis dele, as idas ao dentista com a mãe. Então, ele acompanhou a mãe no dentista, num tratamento. E, em paralelo, ele vai contando também, no meio dessas memórias infantis, ele conta a busca de um dentista de emergência pra resolver o problema dos dentes que caíram. Só que ele não encontra, né, de dente. Ele vai primeiro num dentista que conhece, inclusive, o Mário. Aí não dá muito certo. E fica em busca de um tratamento ao longo do livro todo, tentando resolver o problema dos dentes. E, nesse meio tempo, ele é convidado pra festa de aniversário do Mário. E ele resolve não ir, mas a Mara quer ir. Então, ele vai mesmo sem os dentes. E ele tá com uma dificuldade de falar, né? De falar, inclusive, o próprio nome dele. Ele tem dificuldade de falar com a falta desses dentes. E isso é uma metáfora da questão identitária, né? Me pareceu. Que é uma dificuldade de se reconhecer no mundo, de entender quem ele é no mundo, né? Tem um problema de identidade aí ao não conseguir falar o próprio nome. Outra coisa que o livro traz também é muitas onomatopeias, né? O Starnone, ele traz aqui um monte de expressões que esse protagonista usa, que são formações de palavras a partir do fonema, né? Do som. Então, ele usa bastante isso também. O Mário tem três filhos de um primeiro casamento. Que ele se separou também, de uma maneira muito complicada. Então, ele tem essa ex-mulher que aparece aqui. Dentre esses três filhos, ele tem essa filha caçula, que é a Miquela, que puxou a mesma arcada dentária dele. Então, ele recorda a infância, ele tenta resolver o problema dele atual. E ele tá preocupado também com essa herança, né? Que ele vai deixar pra filha e tentando pensar uma maneira de como a filha não viver todo o sofrimento que ele viveu, o bullying, tudo que ele passou, né? Ao longo da infância e adolescência aí, por causa desses dentes, na questão de namorar, de começar a namorar, se interessar por meninas e tal. E tudo isso ele vai relatando aqui pra gente. Uma coisa que eu achei bem interessante, bem especial no livro, é a relação que ele tem com a mãe. Na infância, ele vai mostrando pra gente como que é também o olhar de uma criança, um menino, em relação à sua mãe, né? E tudo isso envolvido nos consultórios dentários. Porque a mãe tá fazendo um tratamento de dente também, enquanto ele vai nos contando isso. Ele tem ciúme da mãe, ele acha que o dentista que a mãe foi na infância tá dando em cima da mãe dele. Então, com toda uma questão, assim, né? Familiar, infantil. E que isso vai pra vida adulta. Então, é um livro um pouco chato, no sentido de que a gente fica de dente em dente, né? Gente, de dentista em dentista aqui. Mas, acho interessante a leitura. Não sei, assim, recomendo, mas não sei se é tão legal. Eu acho que Starnoni tem muitos outros livros melhores do que esse. O outro livro sobre o qual a gente vai falar logo de cara aqui é o Amor Incômodo. Esse livro de Helena Ferranti, como vocês sabem, é Ferranti, né? É o pseudônimo de uma autora que a gente não conhece. Uma autora italiana. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1999. E ele foi traduzido por Marcelo Lino. Ele é da Editora Intrínseca. Olha, mas é um livro bem fininho. E eu digo a vocês, hoje, Helena Ferranti é minha autora preferida. Eu adoro, não consigo ver uma obra da Ferranti que eu não tenha amado. Mas são livros bem femininos. São livros que falam muito da vida, né? Das questões femininas. E eu acho que por isso, mulheres costumam gostar mais desses livros da Ferranti do que os homens. Eu já li todos. Aliás, não li Frantumalha. Mas, pretendo ler em breve, porque não é um romance, né? Mas, enfim, vamos falar de Um Amor Incômodo. Aqui, a gente tem também uma narrativa em primeira pessoa feita pela Adélia. A Adélia é uma das filhas da Amália. Logo no início do livro, a gente tem a seguinte frase. Minha mãe se afogou no dia 23 de maio, dia do meu aniversário. Então, gente, a gente já começa, assim, com um soco, né? A Amália, então, é encontrada numa praia, o corpo dela afogado. E ela está usando um sutiã muito fino, muito chique. E a Amália era uma mulher muito humilde, uma costureira que usava roupas muito simples. Então, isso já causa uma estranheza pra Adélia, né? O que que aconteceu? Por que que a minha mãe se afogou? Por que que ela foi pro mar? Por que que ela está usando esse sutiã? Por que ela não está de roupa? Por que que ela não está... Enfim. E aí, começa toda uma história de busca da Adélia pela verdade, da mãe. E também ela lidando com esse luto, com essa morte dessa mãe, com quem ela tinha um vínculo muito grande. Apesar de viver também conflitos, né? É um livro que traz muito essa questão do amor e do ódio, do encantamento, da sedução por essa mãe, do rancor também. Uma culpabilização da mãe. Então, é cheio de ambiguidades, como os livros da Ferrante sempre são e a gente adora. Então, nessa tentativa de descoberta do que aconteceu com a mãe, a Amália, que morreu aos 63 anos, Adélia, vai até a casa dessa mãe, né? Pra também finalizar algumas coisas, limpar algumas coisas. Na verdade, não. Ela vai à casa da mãe porque ela vai trocar de roupa numa emergência. E chega lá, ela acaba conversando com uma vizinha, uma vizinha meio fofoqueira. E descobre algumas coisas, que a mãe andava recebendo visitas de um homem. E aí, ela começa então a procurar o que esse homem teria a ver com a morte da mãe dela. E tem umas coisas, assim, eu tava falando até da questão do livro muito feminino, né? A Adélia, no meio do enterro da mãe, ela fica menstruada. Então, tem a coisa do sangramento, né? Tem a coisa do corpo se manifestando. Tem a questão das roupas íntimas, né? Fala muito da roupa relação da Amália com um vestuário, né? Até pelo fato dela ser costureira. Tem toda uma coisa das roupas e de calcinha e sutiã. Que é uma... né? Fala muito com a gente, né? Com as mulheres. E também é essa questão feminina. Então, a Adélia continua investigando, pesquisando o que teria acontecido e recordando. Recordando a relação que a Amália teve com seu pai, né? O pai da Adélia. É que esse pai era um pintor super frustrado e tal. É a relação com um tio da Adélia que se chama Filipe, irmão da Amália. Que participa também das cerimônias ali, né? Do velório e tudo. E ela vai fazendo, se lembrando de coisas da infância também que se relacionam com esse vizinho. Que se relacionam com esse tio. E tem também um homem que morava ali perto. Eu entendi que ele morava ali perto da casa onde os pais viviam com as filhas. Esse homem, que agora já é um idoso, né? Se chama Caserta. Acho que é assim que pronuncia. E esse homem fez o pai se sentir muito enciumado ao longo da infância. Então, a Amália sofreu violência doméstica. E essa menina vai lembrando disso. E vai lembrando também da participação que ela tinha na vida dessa mãe. De que maneira essa mãe, né? Que consequências essa mãe sofreu a partir da participação dela na sua vida. Não quero contar mais. Acho que ficou um pouco confuso, mas eu não quero dizer, né? Mas a Délia, enquanto criança, participou de alguns episódios que levaram ao transcorrer da vida da Amália. E isso que era um material recalcado da Délia, que ela não se lembrava, não se recordava. Tinha esquecido, apagado da memória a partir da morte da mãe e dessas vivências. Estar na casa da mãe, falar sobre a mãe, mexendo nas coisas da mãe. Ela vai se lembrando. E aí entra um momento ou outro aí de afetos em relação a essa mãe. Seria, né? Remorso? Enfim, gente, eu acho que é super recomendado esse livro. Sempre os livros da Ferranti, eles têm um quê, assim, meio de loucura, né? Sempre tem uma coisa de insano nos livros. E esse não fica longe disso. Super recomendado. Outro livro que eu li foi As Mulheres de Tijucopaco, de Marilene Felinto. A Marilene é uma autora que nasceu em Recife, em 1947. E esse livro aqui foi publicado originalmente em 1982. E a editora, o Bu, resolveu trazê-lo para uma republicação recente. Uma coisa, assim, que eu devo falar da editora, o Bu, né? Eu tenho poucos livros da Ubu, mas esse livro, ele desmontou todo. Ele descolou aqui. Ele foi se abrindo todo. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas, assim, é uma crítica que eu faço aí. A gráfica que a editora usou, né? Porque realmente comprometeu um pouco a qualidade do objeto livro aqui dessa vez. Esse livro, o Vencedor do Jabuti, também é narrado em primeira pessoa. Aqui, a gente tem uma protagonista, uma mulher já madura, que se chama Rísia. E aí, muito interessante que a gente faz aqui, né? Um paralelo com riso, com risada, com alguma coisa alegre. Mas não é, gente. Essa narradora é uma narradora bem sofrida, bem triste. E aqui, a gente tem a história dela vindo de São Paulo para Tijucopapo. Tijucopapo é a cidade onde a mãe dela nasceu. E ela retorna pra essa cidade já adulta. Então, ela vai contando pra gente também sua infância, como era a vida com os pais. O pai era um açougueiro, tinha amantes. A mãe tinha sido doada pela sua mãe, né? A avó da Rísia tinha sido uma prostituta, que engravidou, teve a bebê e aí doou essa bebê para adoção. E a Rísia é a filha dessa mulher, então, que foi adotada. E essa mulher que tem uma dificuldade de relação com ela também. A gente aqui tá falando tanto de mães e filhos, né, gente? É, meu... Acabo sempre selecionando esse tipo de livro. Enfim, a Rísia, que vive na infância em Recife, no ano de 1969, ela sai de Recife e a família vai toda, ela era criança, ainda adolescente, vai pra São Paulo e aí que ela conta como é a chegada em São Paulo, muito pobre, né, muito carente, muito humilde, faltando tudo. E ela tem irmãos, então fala muito dessa pobreza. E a gente lembra que em 1964 a gente teve o golpe militar. E aqui esse livro faz também uma relação desse momento. Em 82, quando o livro foi lançado pela primeira vez, já havia uma saída, né, de retorno à democracia. Então, Tijucopapo é uma metáfora desse momento político aí de 82, recuperando essas memórias de 64, que foi... É... Que é quando uma parte do livro se passa, que seria a infância da Rísia. Então, a Rísia, aos 12 anos, ela vai pra São Paulo. Então, a gente pega aqui, já, um pouco das relações amorosas que ela viveu em São Paulo, das coisas que faltaram a ela, né, diante de tanta necessidade, tanta pobreza. E aí, num dado momento, ela resolve resgatar essa história, essa memória, voltando à cidade natal dela e de sua mãe. Então, é um livro que fala, né, de um... É um livro de viagem. É um livro que fala da relevância dos seus antepassados pra construção de si mesmo. É um livro que tem uma narrativa cheia de ritmo. É... Tem uma coisa de repetições que eu achei, assim, bem interessante. Tem uma poesia, né, nesse livro aqui. E essa autora, Marilene, ela repete muitas vezes algumas frases, algumas expressões. E isso eu acho que é uma tentativa de elaboração da própria personagem mesmo, da Rísia. Acho que não posso terminar sem dizer que nós temos aqui uma grande fortuna crítica. A gente tem um prefácio de Beatriz Brasche, um posfácio de Leila Lenem, um ensaio de João Camilo Pena e fortuna crítica de Marilene Chaui, José Miguel Wiersnik, Ana Cristina César e Viviana Bose. Então, gente, tem um material bem complementar, bem recheado aqui nesse livro. Eu li também A Vergonha, de Annie Hernot. Annie, eu não sei se vocês sabem, eu acho que todo mundo sabe, ganhou o Prêmio Nobel esse ano. Ela é uma francesa que esteve, inclusive, na Flip, em Paraty. E eu vi ela falar lá, muito, muito delicioso, muito encantador ter tido essa experiência de ter visto ela falar. Ela nasceu em 1940 e esse livro foi publicado pela primeira vez em 1997. A tradução é de Marília Garcia e esse livro é da editora Fósforo, como todas as obras de Annie Hernot aqui no Brasil. Eu já li outros três livros dela, além desse, mas ainda me faltam alguns. Na verdade, falta Os Anos, que é o maior livro que eu ainda não li, mas tá na minha lista. Eu vou ler pra vocês também aqui a primeira frase do primeiro capítulo desse livro, porque eu acho que, né, a gente falando aqui de livros fortes, esse livro começa Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Então, aqui, ela conta da sua infância, como que foi, né, o que aconteceu esse episódio traumático que ela viveu na infância e início da adolescência, que gera o nome, né, a vergonha. Mas a vergonha não se deu só porque o pai cometeu uma violência contra a mãe. Se dá também e se deu também pela condição financeira, né, pela humildade, simplicidade que a família vivia. E aí ela vai trazendo essas histórias na escola, no bairro, né, o trabalho que os pais tinham. E ela faz um relato aqui sem sentimentalismo, né, gente. A Anienoa, não sei se vocês já leram alguma coisa, ela não fica choramingando. Ela faz um relato bastante cru, né, e ela destrinche suas próprias emoções e afetos naquele momento dentro de um ambiente social. Ela não fala só de si mesma, ela fala também do contexto histórico, social que a França estava naquele momento, né, e diante também do bairro em que ela vivia, das ruas de onde ela morava, dos vizinhos com quem ela convivia. Então, a gente tem aqui não apenas um relato de si, mas um relato de um momento, de uma história, de um país, de um povo, né, de um lugar. É mais um livro que tem uma questão com a mãe, já que estamos nessa, né, estivemos nessa no mês de novembro. Agora que eu percebi que este é mais um livro que a gente fala muito das relações com pai e mãe, principalmente com a mãe, que é exatamente essa mulher aqui, gente, porque esse livro é uma foto do casal, os pais, da Anne Hernot. Este super recomendado, amei muito, mas ainda gosto mais de O Acontecimento. Pra mim, O Acontecimento é insuperável por enquanto. E pra encerrar, eu li Caderno Proibido, de Alba Céspedes. Essa é uma autora italiana, nasceu em Roma, em 1911, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1952. Aqui a gente tem a tradução, deixa eu ver, de Joana Angélica Dávila Mello. E esse livro aqui foi indicação do clube de leitura, da deriva. E aí, como foi o livro escolhido pelo grupo, a gente leu. Esse livro também é em primeira pessoa, e ele se passa na década de 50, na Itália. Nós temos uma protagonista aqui, que é a Valéria, uma mulher já madura. Ela, num domingo, sai pra comprar cigarro, e naquela ocasião, apenas cigarro era possível ser comprado aos domingos. Mas ela vê um caderno preto na vitrine da loja, onde ela foi comprar cigarros. E aí, ela pede pro vendedor, por favor, me vende esse caderno. Algo acontece ali, né, com ela. Vende esse caderno pra mim. Eu já, na minha cabeça, já pensei, tipo, um Moleskine, sabe? Assim, um caderno preto especial. E aí, ela compra, consegue comprar esse caderno. E desde o início, é um caderno proibido. Por que ele é proibido? Porque no domingo não se poderia vender aquele produto. Mas ela consegue comprar. E faz um diário desse caderno. E a gente tem aqui um relato em forma de diário, né? Então, com as datas, ó, e os textos da Valéria pra nós. A Valéria é uma mulher que é casada com o Michele. E esse homem chama ela de mamãe, né? Então, pra vocês verem que o casamento já é aquela coisa morna, né? Já é aquela coisa meio sem paixão. A vida da Valéria é uma vida chata. Valéria tem dois filhos. O Ricardo, que é o mais velho. E a Mirella, que é a filha mais jovem. Ambos são adultos, já. Já tem relações, amigos, amores, namorados. E essa é uma mulher, então, já madura. Ela trabalha num escritório, tipo, como secretária. E uma coisa que esse livro traz é essa relação da passagem do tempo. Da velhice, né? Do envelhecer. Do papel dessa mulher na vida das pessoas naquela época, né? Então, ela faz uma comparação também, uma rememoração da vida da avó, da vida da mãe. E relaciona isso tudo também com a vida da filha. A Mirella, com quem ela tem muitos conflitos aqui nesse livro. A Mirella mostra pra ela que o mundo mudou. A Mirella tem um relacionamento com o cara, ganha presentes do cara, e sai com o cara, e chega de madrugada. Tem toda uma questão de conflito. E a Valéria tentando colocar a filha dentro de padrões que ela mesma conheceu. Só que ela questiona a vida que ela tem naquele momento. É uma vida sem graça, é uma vida triste, é uma vida sem energia. E ela tá com fome de experiências, né? Ao longo do livro a gente vai percebendo esse desejo de viver coisas que não foram vividas. E isso se dá através desse interlocutor diário. Ela, no diário, ela começa a escrever coisas, e a partir do momento que ela escreve, ela passa a pensar na sua própria vida, pensar em si mesma, na vida chata que ela acabou levando naquele tempo todo. Algumas coisas interessantes acontecem também com isso. Mas é muito legal a ideia dela fazer um movimento de reflexão, um movimento de ir de um lugar para o outro, através da própria escrita. Tem uma coisa muito legal que é esconder o diário. Então ela fica em crise, né? Sempre escondendo o diário numa casa que ela não tem lugar. Não tem uma gaveta para ela esconder. Ela não tem uma gaveta própria. Todos os espaços dela são devassados, né? Ela não tem mais nada que seja seu. Nem o próprio nome. Porque ela é chamada de mamãe pelo marido. Então nem o nome dela, né? A própria identidade dela enquanto mulher, enquanto pessoa, ela não tem mais naquele momento. Então é um livro que fala muito, assim, dessa questão identitária da mulher. Tem um pós-fácil também, gente, aqui, que é bem grandinho, bem interessante, que é da Mariela Muscariello. E é um livro gorduchinho, mas não demais. Mas valeu muito a pena. Eu gostei muito, muito desse livro. E esse indico também para vocês. Então foram essas cinco obras que eu li ao longo do mês de novembro. Espero que alguma coisa inspire vocês aí. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.